É um assunto que parece invisível, mas que pode estar logo ao lado, né? Que é a depressão. Um estudo publicado hoje pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Mais informações com a repórter Carolina Ercolin. Vamos ouvir a matéria. Daqui a pouco a gente coloca o tema em discussão e vamos também com a participação dos nossos ouvintes que continuam mandando mensagens aqui para o 3 em 1. Vamos lá, Carolina Ercolin. Pessoal, encontramos ao menos um ranking onde o Brasil é líder ao lado de grandes potências como China e Índia. O da depressão. Quase 6% da população brasileira está deprimida. Na verdade, somos o país mais deprimido da América Latina. A média do planeta, segundo a OMS, é de 4,4%. E é bom lembrar que o distúrbio em casos extremos pode levar ao suicídio. Um dado que não gera orgulho, mas reflexão. Até porque próximo de nós, no levantamento, está a Ucrânia, que convive com conflitos armados desde 2014. Sofrem mais mulheres em países pobres e em desenvolvimento. E há também picos entre idosos e adolescentes. O relatório da OMS ainda traz números sobre o distúrbio de ansiedade. Também subiu em 10 anos. Mais uma vez, o Brasil lidera com folga essa lista da prevalência da doença, com uma taxa de 9,3%, quase o triplo da média mundial. Vocês arriscam dizer por que estamos tão ansiosos e deprimidos? Vou com você, Vera. Ai, meu Deus, eu estou bem, gente. Quero dizer, eu faço terapia, estou tranquila. Não fique deprimida. Eu tomo ali um remedinho, mas é light, nada demais. Não, estou brincando. Eu acho que a situação do país nos últimos anos deve ter ajudado a alavancar esse número. A gente não tem um corte de anos mais recentes. O estudo da OMS pega de 2005 a 2015. Portanto, um período de bonança econômica e um de recessão. Porém, esse desemprego em massa, uma certa desilusão política generalizada. Eu acho que tudo isso contribui para tornar o ambiente mais pesado e as pessoas tendem a responder nessa pesquisa dizendo que estão, sim, deprimidas. Tem um dado que é químico, que mostra muito esse diagnóstico avançando muito no Brasil. O Rivotril, um medicamento conhecido para conter ansiedade, etc., é o segundo medicamento mais vendido do país. Então, é muita gente na base da gotinha ali para aguentar o dia a dia. André Azar, vai você. Mas tem o carnaval aí no meio, né? Pode sair um pouquinho ou não? Eu acho que não, Patrick. Antes de tudo, é uma questão de saúde pública, né? E é uma coisa muito séria. É, a meu ver, o mal-estar dos nossos tempos, mundial. É difícil fazer recorte nacional para esse assunto. Eu entendo a pesquisa. E a Carolina Ercolin muito bem citou a Ucrânia, né? Um país conflagrado, que estaria em situação pior do que o Brasil, mas não está. Então, eu acho que a principal contribuição do nosso ambiente aqui é a questão da segurança pública. O Brasil é um país muito violento. A população tem o mito da cordialidade, mas não é nada disso. É uma população agressiva. A violência no Brasil é imensa. São mais de 60 mil assassinatos registrados por ano nesse Brasil. E acho que isso, claro, alimenta lateralmente tanto a ansiedade quanto a depressão. Mas é, sobretudo, uma questão de saúde pública, de que ninguém está livre. E você, Madureira, como é que você vê essa pesquisa? É, os números são eloquentes, eles falam por si. Mas eu queria dizer o seguinte. Existe um outro aspecto que a gente vive muito na nossa sociedade contemporânea, que é uma certa ditadura da felicidade, né? Você observa naquela revista Caras, por exemplo, as pessoas estão sempre saindo da depressão. Nunca estão entrando em depressão, né? Então você quase que é obrigado a ser feliz, né? Como se a infelicidade, a própria melancolia, não a depressão, depressão é doença, mas a melancolia, a tristeza, são sentimentos que fazem parte da vida, a frustração. É o que eu digo, se a gente só tivesse dias bons, como é que a gente ia saber que o dia era bom? A vida é feita de dias bons, dias não tão bons, dias ruins. Isso que faz de viver essa aventura espetacular, né? Essa coisa desafiante, você transformar um dia ruim num dia bom. Agora, é aquela história. Você vive num país que, evidentemente, o André Aça falou muito bem, o brasileiro é o inseguro. Por que ele é o inseguro? Porque se ele não tem dinheiro, ele não tem saúde, ele não tem segurança, ele não tem moradia, ele não tem nada. O brasileiro, e isso contribui muito para a nossa baixa produtividade, para a nossa falta de iniciativa, o brasileiro é uma pessoa que vive com medo. E isso é péssimo, né? Isso é péssimo. E isso é uma herança maldita desses 13 anos que a gente teve aí, desse estalinismo rastaquera aí, dessa bobageada aí de PT e tudo. Nós poderíamos estar construindo aí uma grande nação. É muito eloquente você ver que a ansiedade e a depressão atingem velhos e adolescentes. Por que os velhos? Os velhos já estão no ocaso da vida, no final da vida, já tem praticamente a certeza que não vão ver tempos melhores. E os adolescentes, na aurora da vida, no limiar, vendo que o futuro não existe, é negro. É muito triste também a gente estar vivendo nesses tempos. Mas, pessoal, força, força, juntos nós vamos mudar isso. Tem muita gente na rede aqui falando, no nosso chat também, que nem ouvi de vocês, em que medida as redes sociais também contribuem? Eu ia falar justamente isso, eu nem vi esse questionamento, mas eu ia falar... Isso, da depressão no plano pessoal que o Madureira abordou um pouquinho, essa coisa da melancolia versus a obrigação de você estar sempre feliz. Quando você olha as redes sociais, parece que as pessoas são felizes o tempo inteiro, né? Estão sempre postando selfies e falando o que fizeram no dia e como foi maravilhoso. Eu também sou assim, sou dessas, como diz a hashtag. Porque é um jeito gostoso de você interagir com os amigos, de você contar alguma coisa boa. Mas ninguém acaba contando as coisas chatas e complicadas que acontecem no dia a dia de todos nós, e até, muitas vezes, com mais frequência do que as coisas felizes. Então, quem vê esse mundo cor-de-rosa das redes sociais, acha que está sempre tudo bem, que todo mundo é feliz e pensa, puxa, comigo não é muito bem assim, né? Tem uma música de uma banda chamada King, que fala Everybody's changing and I don't feel the same. Todo mundo está mudando e eu não sinto mesmo. Eu acho que tem esse sentimento um pouco disseminado na sociedade moderna e isso leva a uma certa depressão. André Aza. Tem uma... Porque, realmente, a depressão é uma coisa muito séria, é um problema seríssimo. E é muito recente o diagnóstico disso, tratado do ponto de vista clínico, né? Então, durante muito tempo, houve um preconceito em relação à ideia de depressão, que era, ah, quem tem depressão é rico, o trabalhador não tem tempo para essas coisas. E, na verdade, esse mito, essa mitologia da depressão, que seria algo elitista, fez com que muitas pessoas sofressem mais do que deveriam e não buscassem ajuda e medicamento para enfrentar a depressão. A depressão não tem classe social, a depressão é um problema médico que tem, que sofre influências culturais, mas é lateral, tá? É um problema psicossomático. É isso. Ô, gente, vamos, então... Podemos fazer o momento livros ali, que não vai ser o André Aza, mas que... É, que tem a ver com isso. Sobre esse assunto, eu não sei se todo mundo já deve ter lido, mas eu recomendo muitíssimo o livro Demônio do Meio Dia. Eu li, é um livro muito bacana ali, que fala sobre a depressão. Não é bacana porque ele é um livro triste em muitos momentos, pesado, mas traz uma boa... Ali, um bom relato sobre o que é a depressão, todas as suas nuances. Ô, gente, vamos, então, ouvir os nossos ouvintes que participam aqui pelo nosso WhatsApp. Vai lá, Reginaldo. Oi, Jovem Pan, sou a Mariana de São Paulo e não fico deprimida, não. Eu fico revoltada com a situação que o país está passando, vontade mesmo é de ir embora. Meu nome é Sária e eu vim participar da enquete. Sim, eu já fiquei muito deprimida e ainda estou deprimida com a situação do país, que tenho muita vontade de me mudar daqui. É incrível essa situação, mas é a realidade, tenho essa vontade. Aqui é Paulo de Natal, tudo azul. Na minha vida, desde garoto, posso ficar triste, posso ficar alegre, posso ficar deprimido. Mas por essas questões externas, só se a gente não conhecer a história do Brasil, não tem muitos motivos para sorrir. É Paulo de Campinas, deprimido. Esse país aqui não tem como não ficar deprimido. Ou você fica deprimido, ou você fica alcoolizado. Não tem muita opção, não. Com toda essa corrupção que está acontecendo, com essa classe política que é nojenta e tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia. Aí, Vera, a participação dos nossos ouvintes. Vocês viram, né? A compreensão, senso comum, respeitável, mas senso comum da depressão associada à realidade do país. Quando, na verdade, a gente precisa discutir isso mais aprofundadamente. Tem as questões externas, mas a depressão, a que é gravíssima, é a interna. É uma doença que pode ser influenciada por esses elementos todos. Mas essa é uma visão, com todo respeito aos nossos ouvintes, é uma visão superficial do problema. É, tem um desbalanceamento que é até eletrolítico ali, químico, né? De substâncias mesmo, serotonina, etc. Tem todo esse lado também, que é facilmente ali, é mais fácil de você tratar, mas também requer uma terapia e se conhecer... Desculpa, Vera, eu falei psicossomático, eu queria dizer químico. É um fenômeno químico, médico mesmo. Médico. Mas, diga. Posso falar? Pode. Não, a grande questão realmente está no diagnóstico, né? Você tem que ter um bom profissional que faça um diagnóstico preciso do que é depressão e o que seria uma melancolia. O que é uma coisa estrutural ou o que é uma coisa apenas conjuntural. E esse é difícil. E as pessoas, hoje em dia, têm cada vez mais dificuldade de encontrar atendimento médico de qualidade, onde o médico possa dar a devida atenção ao paciente, observá-lo durante o tempo. Isso é que é pena, né? Como o André Aza disse muito bem, aliás, eu digo, os pobres sofrem mais de depressão talvez que os ricos, só que eles não têm para onde correr. E você precisa realmente de atendimento médico, de uma eventual medicação, né? E isso custa dinheiro, custa acompanhamento e não tem política pública para a saúde mental. Eu acho que a gente pode discutir também se tem um overdiagnóstico aí, né? Que qualquer um que esteja com um problema já vão lá e tacam um remédio no cara, que nem existe de TDAH, né? TDAH em criança tem um... Rivotril é igual o Jujuba. Então, TDAH entre criança e a recomendação de Ritalina, eu acho que também está bem acima do que seria adequado e dentro do bom senso no Brasil, né? E o nosso último ouvinte falou sobre bebida. Não, não é também por medo do álcool que se resolve o problema. Aliás, é uma associação perigosíssima. Então, a melhor forma de se enfrentar a depressão é tratamento médico, é procurando diagnóstico e se medicando. Isso aí. Agora, no que depender da depressão, claro, são coisas diferentes pelo que a gente está tratando, mas com relação à política, pelo cenário que a gente está vendo e o que vem aí pela frente, eu acho que não vai ajudar muito, não. Não vai, não vai adiantar. É melhor ficar forte e aguentar o rojão. Então, vai ter gente deprimida entre quem está assistindo e entre quem vai ser vítima do rojão. Até porque o cenário econômico, por mais que tenha uma projeção um pouquinho mais positiva daqui para frente, acho que a economia, o desemprego, esses índices ainda devem continuar muito alto e, de certa maneira, contribui, né, Andreas, para esse cenário. Claro que são situações diferentes da depressão profunda disso que a gente está falando aqui. Contribui como um ambiente cultural, como aquilo que faz carga. É a economia ruim, a falta de emprego, a falta de perspectiva, a insegurança, tudo isso alimenta o quadro depressivo. Então, de fato, se você tem o estado depressivo, você está com esse estado clínico, o Brasil não é o melhor lugar para enfrentar.